Fala, personal trainer! Tudo bem com você? Nesse vídeo eu vou abordar a periodização do treinamento, a sua importância no que se refere à motivação, aderência, trazendo aí alguns estudos científicos e, é claro, colocar na prática para você um modelo de periodização que eu escolhi com muito carinho aqui para trazer nesse curso. Beleza? Então, olha só! Em primeiro lugar, é muito importante que quando você vai prescrever o treinamento, você pensar no princípio da individualidade biológica. Isso significa dizer que cada indivíduo é exclusivo, cada indivíduo tem as suas particularidades e, por isso, então, nós precisamos respeitar o indivíduo como profissionais antes mesmo de prescrever ou na continuidade da prescrição do treinamento. Porque a gente sabe hoje que as pessoas estão cada vez mais cansadas, as pessoas estão cada vez mais frustradas, o mundo está em constante modificação, as mudanças são muito rápidas e, com isso, às vezes, causam um certo choque na adaptação das pessoas frente aos seus problemas. E quando a gente fala em exercício físico, não é diferente. O exercício físico também pode ser uma barreira, exatamente. Apesar de que a gente sabe que o exercício físico é benéfico, uma série de situações no nosso corpo causa bem-estar, promove, inclusive, uma melhoria no que se refere à qualidade de vida. Mas, se o indivíduo encontra barreiras para a prática do exercício físico, isso vai fazer com que a pessoa não consiga se engajar em um programa de treinamento. Ou seja, a gente vê cada vez mais evidente a questão da motivação. A motivação hoje talvez seja uma das grandes palavras que está em evidência no mundo atual. Tudo precisa de motivação. Motivação para trabalhar, motivação para estudar, motivação para a família e assim por diante. Ora, no exercício físico não é diferente. A motivação também é muito importante. Entretanto, nós não podemos esquecer que a motivação é intrínseca. Ela parte de dentro. Ela vem de nós mesmos. Só que, claro, tudo que está ao nosso redor faz total diferença para que nós nos motivemos a fazer as nossas atividades. Por exemplo, um bom professor, uma boa professora, numa sala de musculação, é claro que motiva muito mais o aluno a continuar treinando. Então, se você já está captando um pouquinho a ideia aí, você já percebeu que ser um profissional de destaque também está relacionado à forma como você se comunica. E a prescrição do treinamento é uma forma de comunicação, porque você está transmitindo o seu conhecimento para a pessoa e, ainda mais, você está cuidando da pessoa. Hoje, os seres humanos, as pessoas como um todo, estão cada vez mais carentes. Isso é fato. Só porque essa carência necessita que você, como profissional, consiga identificar essa carência e consiga atender essas necessidades. No exercício físico, também não é diferente. Hoje em dia, inclusive, a gente diz que as pessoas, por exemplo, que visam emagrecimento, elas não querem emagrecer. Elas querem ser emagrecidas. Do ponto de vista psicológico, isso faz total diferença quando você pensa, por exemplo, na prescrição do treinamento. Ou seja, manter as pessoas motivadas é muito importante, porque uma pessoa desmotivada vai abandonar você como profissional. E aí a sua agenda vai ficar vazia. Se você não consegue arrumar estratégias para manter as pessoas aderentes ao programa de treinamento e manter as pessoas junto com você e entender que você quer cuidar dessas pessoas para que as pessoas pratiquem exercícios físicos, elas vão te abandonar. Então, se você quer deixar a sua agenda cheia, se você quer ter muitos alunos que você possa bater no peito e se orgulhar, eu tenho realmente uma quantidade de alunos que me satisfaz e que eu consiga levar o meu conhecimento científico para essas pessoas. Nesse sentido, uma outra palavrinha também muito interessante que faz com que você mantenha a sua agenda cheia e os seus contatos vão ser cada vez maiores, você vai conseguir criar uma rede de comunicação, é essa palavrinha aqui, desafios. Os desafios são muito importantes. Inclusive, os desafios fazem com que a gente cada vez mais consiga caminhar pela vida. Uma vida que não tem desafios é uma vida que não é plena. Ora, se eu já alcancei tudo, qual é a graça de viver? Então, os desafios fazem com que você sempre mantenha aquela pessoa junto com você. E se a pessoa, o seu aluno ou a sua aluna, entende que você, como professor ou como professora, consegue desafiá-la constantemente, mas só que o seguinte, constantemente não significa a hora toda, o dia todo. Não, pode ser, inclusive, estrategicamente. Os desafios são muito valiosos para que a pessoa consiga se sentir o quê? Motivada. Então, veja, os desafios é uma forma de motivação. Só que, claro, é necessário nós, como profissionais, como professores, como instrutores, como personal trainers, conseguir dosar corretamente esses desafios para que a pessoa também consiga encará-los. Ora, porque motivação demais é ruim. Só que motivação de menos também é ruim. É uma dose ótima. Existe uma linha tênue entre o que é bom e o que é ruim. E cabe a você, com expertise, fazer isso com, é claro, conhecimento técnico. Uma outra palavrinha que eu gosto bastante é a confiança. Se você me perguntar o que os profissionais de educação física vendem, será que os profissionais de educação física vendem uma oraula? Será que os profissionais de educação física vendem uma avaliação física, uma avaliação antropométrica? Será que os profissionais vendem consultoria? Sim, pode até ser. Mas, de fato, o que nós vendemos é confiança. Se você quer ter uma agenda cheia de alunos, se você quer ter realmente alunos comprometidos, você tem que mostrar confiança. Você tem que vender confiança. E essa confiança vem de estudo, vem de dedicação, vem de horas de leitura e de muita ralação. É assim que a gente consegue passar a confiança para as pessoas. É assim que a gente consegue, então, de fato, fazer com que as pessoas confiem em você. Não que você seja, por exemplo, o dono da verdade. Não, não é isso. Por favor. A ideia é o seguinte, é você criar um vínculo, um elo, uma relação. Ora, se nós somos professores e nós temos alunos, nós temos uma responsabilidade social. E essa responsabilidade social é vendida por meio da confiança. Então, deposite isso. Estude para que você seja uma pessoa mais confiável. Estude para que as pessoas acreditem naquilo que você está falando. Estude para que as pessoas gostem do seu coração. É assim que a gente consegue realmente fazer diferença na vida dos nossos alunos. E uma outra palavrinha também que eu gosto bastante são os resultados. É claro, né? Nós, como sociedade ocidental, nós nos pautamos muito por resultados. E é claro que nós temos que vender esses resultados também. É óbvio. Só porque os resultados, eles não vêm a partir somente do nosso conhecimento. Ele vem também a partir do comprometimento do aluno. Só que esse comprometimento vai vir se o aluno se sentir motivado, se ele tiver desafios constantes e se ele confiar em você. Se isso não acontecer, os resultados até podem aparecer, mas eles serão mínimos ou serão praticamente irrelevantes ou insignificantes ou imperceptíveis. Agora, se você quer realmente fazer com que o aluno confie em você, você quer realmente que o aluno vá lá, está todo dia com você, que você tenha uma agenda cheia de alunos e que você olhe para aquela agenda e diga o seguinte, eu realmente conquistei algo que eu nunca imaginava conquistar. Nesse sentido, se nós encerrarmos aqui, a gente volta para cá. Porque um aluno que se sente com os resultados alcançados, e lembre-se, os resultados alcançados, eles são individuais. Para uma pessoa, pode ser perder um quilo. Para outra pessoa, pode ser ganhar um quilo. Para uma outra pessoa, pode ser, por exemplo, dormir melhor. Para uma outra pessoa, pode ser, por exemplo, conseguir fazer as atividades da vida diária com um pouquinho mais de tranquilidade, sem se sentir tão cansado ou cansada. Alcançou os resultados, a pessoa se motiva. A pessoa se mantém nesse ciclo. Motivação, desafios, eu confio em você, professor. Resultados. Motivação, desafios, confiança, resultados. Nesse sentido, então, a gente começa a perceber que tudo se caminha numa forma cíclica. Tá, mas beleza. Como que eu faço, então, para que isso aconteça? Ora, nós temos diversas formas para que isso aconteça. Então, a gente pode lançar algumas perguntas, como, por exemplo, tá, como utilizar o conhecimento científico para atender melhor meus alunos? O que eu preciso fazer? Eu tenho conhecimento, mas eu não consigo transformar em prescrição. Eu não consigo transformar em aderência. Eu não consigo transformar numa agenda cheia. Uma outra pergunta que nós podemos fazer também. Será que dominar os métodos de treinamento e os modelos de periodização vai me ajudar? Bom, falei para você que a gente ia discutir sobre periodização, não é verdade? E aí, será que realmente dominar os métodos de treinamento, será que estudar periodização, aprender periodização e, de fato, periodizar o treinamento vai me ajudar como professor a manter o meu aluno motivado, a manter o meu aluno desafiado e que isso faça com que ele confie em mim e gere resultado? E aí, será? Bom, o que eu posso dizer para você é em relação à literatura. E para isso, eu trouxe dois artigos somente, entre números que existem, mas eu trouxe dois artigos muito importantes que estão na tela para você agora. Dois estudos, inclusive, de autores renomadíssimos, publicados nos últimos anos. Esses dois estudos aí, eu trouxe recortes de ambos os artigos. Então, não são palavras minhas, são palavras dos autores. Como, por exemplo, essa aqui, particularmente a parte final da frase. Basicamente, as estratégias de periodização do treinamento são recomendadas para o maior manuseio do que é, por exemplo, as cargas de treinamento, quando a gente fala na musculação. Então, a musculação é uma estratégia muito interessante para manter as pessoas motivadas. A periodização também é uma estratégia importante. Aprender a periodizar é fundamental para você manter as pessoas motivadas. Será que isso é verdade? Bom, nós temos essa informação aí do estudo de Cólon e colaboradores, que é este aqui, que fez uma intervenção com três modelos de treinamento. Não periodizado, periodização em bloco e periodização ondulatória. E mostrou que a periodização resultou em 2% a mais na aderência ao treinamento. E para ficar mais clara essa informação, os participantes que fizeram treinamento periodizado faltaram menos. Olha que legal. Ou seja, se sentiram mais motivados. Isso faz com que a aderência aumente. Então, a periodização pode ser, sim, uma estratégia muito interessante para causar maior aderência. Uma outra informação presente nos estudos científicos mostra que a periodização, nesse caso aqui, a periodização reversa, linear reversa, que é um modelo de periodização, mostrou um aumento significativo da motivação quando comparado ao treinamento tradicional. Numa escala de 0 a 10, o grupo que treinou com periodização teve aí uma pontuação média de 9.2, comparado aos outros grupos de 8 e 7.4. Isso foi estatisticamente diferente. Ou seja, a periodização motivou mais os praticantes. Então, pensa comigo. Se a periodização aumenta a aderência, se a periodização aumenta a motivação, isso não vai te trazer mais alunos? Ou os alunos que estão com você não vão ter mais chances de ficar com você? Você vai ter menos chances de perder esses alunos? Por quê? Porque eles vão se sentir motivados, eles vão se sentir desafiados, eles vão confiar em você e você vai dar resultado para os seus alunos. Ou seja, a periodização do treinamento é fundamental quando a gente pensa na aderência e para você ter uma agenda lotada de alunos. Quem sabe até negar, não é verdade? Então, imagina se você conseguisse colocar toda a teoria na prática profissional. Seria bacana, não é verdade? Eu acredito que seja o desejo de todos os profissionais de educação física. Não só de educação física, mas de todos os profissionais. Porque é muito show quando você consegue ler um artigo científico, consegue ler um livro e botar aquilo na prática. Isso é muito bom. Isso traz credibilidade. Isso vai aumentar a confiança dos seus alunos em você. Então, imagina se você conseguisse colocar tudo o que se refere, por exemplo, à periodização do treinamento. Na prática, entender os princípios que regem a prescrição. Compreender as variáveis de manipulação do treinamento de força. Volume, intensidade, frequência, intervalo entre as séries, complexidade dos exercícios, velocidade da ação muscular, tipo da ação muscular, entre outros. Nossa, seria fantástico. E se você dominasse os modelos de periodização linear, linear reversa, ondulatória semanal, ondulatória diária, piramidal, combinada, entre tantos outros. E é isso que eu vou trazer um pouquinho aqui para você. O modelo piramidal de periodização. E como que você vai sair desse vídeo entendendo a periodização no modelo piramidal. Só que para eu explicar para você o que é o modelo piramidal, eu preciso te explicar o que é o método pirâmide. Beleza? Então, vem comigo aqui nessa tela. Olha só. O método pirâmide, como o próprio nome diz, simboliza uma pirâmide. Então, desenhei para você aí uma pirâmide. Você sabe que quando a gente fala de intensidade e volume na musculação, a gente fala de séries e repetições e o peso do exercício. Então, o exercício tem uma quantidade de séries, uma quantidade de repetições e uma quantidade de peso a ser movido, puxado, levantado ou empurrado naquele exercício. E a gente sabe que nós podemos fazer qualquer faixa de repetições, dependendo do objetivo do aluno, dependendo da capacidade do aluno, dependendo, é claro, da individualidade biológica. Então, numa situação bem didática, num exemplo aqui, olha só, eu vou desenhar uma pirâmide aqui para você de 20, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2, uma repetição máxima. O método pirâmide nasceu com a ideia de fazer manipulação da intensidade e do volume ao longo de uma sequência de séries, ok? Quando o método pirâmide surgiu, a ideia era sempre ter como base uma repetição. Ou você chegava em uma repetição, ou você partia de uma repetição. Ao longo do tempo, a ciência foi progredindo, e até mesmo por uma questão de logística, a gente usa muito a pirâmide truncada, onde nós, profissionais de educação física, selecionamos uma faixa de repetições para melhor atender o aluno. Até porque, trabalhar com repetições que são próximas a uma repetição exige a máxima capacidade de realização de trabalho do aluno. Então, para ficar bem claro aqui para você, olha só, eu selecionei entre 4 e 10 repetições. Selecionei uma faixa aqui de repetições, apenas didaticamente. Uma pirâmide que seria truncada, você vai selecionar uma faixa de repetições que não esteja vinculado a uma repetição. Por que isso? Porque quando a gente fala da pirâmide completa, vincula-se sempre uma repetição, ou parte de uma repetição, ou chega-se em uma repetição. A pirâmide truncada, como o próprio nome diz, nós vamos selecionar uma faixa de repetições. Então, imagine isso aqui, 4 a 10 repetições. Uma pirâmide truncada crescente, ou seja, aumentando o peso e diminuindo as repetições, um exemplo aí na tela para você. Três séries, uma série de 10 repetições com um peso qualquer, imagine um peso qualquer aqui, vai ter um intervalo entre as séries, que também é prescrito por você, aumenta o peso e diminui as repetições. Após a execução dessas sete repetições, descansa novamente, aumenta o peso e diminui as repetições. Assim, nós temos uma pirâmide truncada crescente. Crescente por quê? Porque aumentou o peso. Então, a pirâmide se baseia em crescente ou decrescente, de acordo com o peso do exercício. Para ficar mais claro ainda esse exemplo, vamos imaginar o exercício agachamento. Três séries. Primeira série com 20 kg no total. Descansa 1 minuto, depois aumenta para 25 kg. Descansa mais 1 minuto, depois aumenta para 30 kg. Então, eu fui aumentando o peso e diminuindo as repetições. Isso é chamado de pirâmide truncada crescente. Agora, nós temos também a pirâmide truncada decrescente, que é muito interessante do ponto de vista metabólico, porque você pode aproveitar aquelas pessoas que têm mais energia no começo das séries. Então, você coloca mais peso no começo, vai tirando esse peso ao longo da execução das séries. Exemplo. Três séries, quatro, seis, oito repetições. Vamos imaginar aqui o exercício supino reto com bar. Uma série com 20 kg, quatro repetições. A segunda série, após o intervalo, vamos supor, um intervalo de dois minutos. Você vai diminuir esse peso. Exemplo, para 18 kg calado. Após mais um intervalo de dois minutos, você diminui para 15 kg. Ou seja, você diminuiu o peso, a intensidade do exercício, e aumentou o volume, ou seja, as repetições. Isso também é uma pirâmide truncada, porque está longe de um RM, só que é decrescente. Por que é decrescente? Porque o peso do exercício decresce. O peso do exercício diminui ao longo das séries. Só que nós podemos fazer também outros modelos de pirâmide. Então, vou novamente aqui desenhar a nossa pirâmide linda, maravilhosa, e vou selecionar agora aqui essa faixa de 6 a 12. É a clássica pirâmide utilizada para hipertrofia. Por quê? Porque a literatura clássica diz que 6 a 12 repetições teria uma maior estimulação para hipertrofia. Clássica por quê? Porque hoje nós temos já estudos que mostram, revisões importantes, recentes, que a partir de 30% de um RM já é possível hipertrofiar desde que levado até a falha em algumas situações. Ou seja, quando você passa de 15, 20 repetições, é importante que o aluno execute até a falha se o objetivo for hipertrofia. Mas vamos pegar aqui esse exemplo. 6 a 12 repetições. Novamente, uma pirâmide truncada. Vamos colocar outros exemplos para você ficar ligado. Pirâmide truncada crescente, a famosa 10, 8, 6. E pirâmide truncada decrescente, 8, 10, 12. Então, veja que existem inúmeras possibilidades de prescrição de treinamento só a partir do método pirâmide. Só na pirâmide existem inúmeros métodos. Nós temos os métodos básicos e os métodos de intensificação do treinamento. Esses métodos de intensificação são mais voltados para indivíduos experientes, mas nós podemos fazer algumas adaptações destes métodos para indivíduos mais intermediários, para conseguir causar um pouquinho mais de tempo sob tensão. Fato é que o método pirâmide pode ser totalmente flexível de acordo com o objetivo do aluno. Vou colocar mais um exemplinho para você aqui. Olha só que bacana. Desenhar a pirâmide. E vamos selecionar uma faixa de repetições mais próxima à resistência. 10 a 20 repetições. Uma pirâmide truncada, por exemplo, crescente. 3 séries. Uma série de 20, uma série de 15, uma série de 10. Pirâmide truncada decrescente. Uma série de 10, uma série de 12 e uma série de 14 repetições. Ambas pirâmides estão dentro dessa faixa de repetições. Eu só mostrei 3 séries, mas você pode trabalhar com 4 séries, com 5 séries. Independentemente da quantidade de séries, você vai respeitar sempre o princípio da individualidade biológica. Se fosse 4 séries, por exemplo, nessa pirâmide aqui, eu poderia expandir essa pirâmide até 5 repetições e colocar 20, 15, 10, 5. Seria bem legal. Poderia pegar essa pirâmide aqui e colocar 4 séries, 10, 12, 14, 16 repetições. Então, a prescrição do treinamento, é claro, vai ser dependente do princípio da individualidade biológica e da manipulação das variáveis do treinamento. Porque se eu aumentar uma série, eu vou aumentar o volume de treino. Então, tem muitas discussões para a gente ter em relação à periodização do treinamento. Agora, aqui na tela, eu vou deixar para você um modelo de prescrição de treinamento com base no método pirâmide, só que com base nas truncadas. Como se fosse, por exemplo, um treinamento para musculatura de peito. Olha que bacana! Vamos supor que seja um indivíduo do sexo masculino e visa hipertrofia, ali no nível intermediário, talvez intermediário para o avançado, e você prescreveu ou somente este treino ou parte do treino. Vamos supor, pode ser que ele comece com um peitoral maior e depois vai para uma outra musculatura que você prescreveu, um tríceps braquial, um bíceps braquial, ou, por exemplo, dorsais, se você quer trabalhar no mesmo dia somente musculatura de tronco e assim por diante. Mas vamos pegar a ideia, né? É importante a didática para colocar na prática, para você sair daqui na prática. Olha só! Imagine esses três exercícios. Supino reto com barra, pec deck, fly ou voador, tanto faz a nomenclatura, ok? E aqui nós temos um crossover. Então, um exercício multiarticular, dois exercícios monoarticulares, ok? Não vou entrar agora na complexidade do exercício, mas eu quero que você entenda um método de treinamento para eu, daqui a pouquinho, falar sobre a periodização piramidal, beleza? Vamos imaginar aqui que fosse truncada crescente, certo? Supino reto com barra, três séries, doze, dez, oito repetições, uma série de doze, descansa, um certo intervalo que você prescreveu, aumenta o peso, faz dez, descansa novamente, aumenta o peso, faz oito. Saindo do supino reto, vai lá, por exemplo, para o pec deck, três séries, dez, oito, seis repetições, uma série de dez, descansa, aumenta o peso, uma série de oito, descansa, aumenta o peso, uma série de seis. Terminando o pec deck, fly ou voador, vai aqui para o crossover e faz três séries de doze, nove, seis repetições, uma série de doze, descansa, aumenta o peso, uma série de nove, descansa, aumenta o peso, uma série de seis. O que eu fiz aqui? Trabalhei na faixa de seis a doze repetições, só porque olha a motivação para o aluno fazer isso, olha que legal, ele não vai ficar só naquela coisa do três de dez, do três de doze, do três de quinze, não, ele vai aprender a ter consciência sobre o seu próprio treinamento. Por isso que eu digo que nós não somos contadores de repetições, nós somos manipuladores de variáveis. Então, olha o universo que isso aqui aconteceu simplesmente porque eu coloquei um método na minha prática. Vai me dizer que isso aqui não é mais motivante do que fazer tipo três de dez? É claro que é muito mais motivante do que fazer três de doze, três de quinze, sempre a mesma coisa. Então, isso vai melhorar a aderência do aluno, isso vai causar uma maior motivação, ele vai confiar em você porque ele vai entender o que está acontecendo. ele vai entender o princípio da interdependência entre volume e intensidade na prática. Ou seja, eu aumento a intensidade, eu reduzo o volume. Se eu aumento o peso do exercício, eu reduzo o número de repetições. Então, na prática, inconscientemente, você está causando um elo de confiança entre você e o aluno. Ou seja, o expertise do profissional. É assim que a gente conquista. E isso que eu estou falando só do método pirâmide. Agora, olha para cá, para a direita da tela, truncada decrescente. Imagine que sejam os mesmos exercícios, ok? Só porque agora você vai trabalhar com o método truncada decrescente. Supino reto, três séries, seis, dez, quatorze. Começa com mais peso, descansa, diminui o peso, aumenta as repetições, descansa, diminui o peso, aumenta as repetições. Fechou, partiu aqui para o pack deck, faz o voador, tanto faz, e faz três séries. Oito repetições, diminui o peso, dez repetições, diminui o peso, doze repetições, sempre descansando, entre as séries. Passando para o crossover, três séries, oito, nove, dez. Diminuindo o peso, descansando. Então, o que eu fiz aqui? Eu trabalhei entre seis e quatorze repetições. Para comigo aqui para a gente fazer uma análise muito importante, porque nós temos um outro princípio aqui embutido que eu cometei há algum tempo atrás, que é o princípio da interdependência volume-intensidade. Ou seja, se eu aumento a intensidade, diminuo o volume e o contrário é verdadeiro. Então, se eu tenho aqui, por exemplo, seis, dez, quatorze, eu tenho uma diferença de quatro repetições. Aqui no crossover, oito, nove, dez, eu tenho uma diferença de uma repetição. Isso significa que a diminuição do peso entre essas séries vai ser maior. E a diminuição do peso entre essas séries aqui vai ser menor, porque as repetições estão muito próximas. E aqui as repetições estão mais distantes. Você tem que ter esse feeling. A manipulação das variáveis expertise do profissional de educação física. E se o aluno começa a ver isso, além da motivação, da aderência, ele não vai faltar mais no treino, ele vai começar a perceber que você entende do negócio. Só que para entender isso, você tem que estudar. Para entender isso, você tem que colocar os olhos nos livros, nos artigos, ver vídeos, enfim, você tem que colocar a mão na massa para poder colocar na sua prática profissional. Agora vamos pegar esse método pirâmide, que é um sistema de treinamento, e vamos colocar na periodização. E aqui na tela agora, eu vou mostrar para você o modelo de periodização piramidal. Olha que sensacional isso aqui que você vai aprender. É claro que eu não consigo trabalhar tudo como eu gostaria de trabalhar com você. Eu vou mostrar alguns modelinhos, só para você ter uma noção de como que funciona o modelo de periodização piramidal. E o seguinte, é apenas um modelo. Não significa que você tem que fazer exatamente como está aí. Não, é só você olhar os exemplos que eu dei para você anteriormente. Inclusive, você pode misturar os métodos pirâmides. Você pode fazer um exercício em crescente, outro exercício em decrescente, e assim por diante. Você pode utilizar a sua criatividade desde que seja com cientificidade. Então, olha que legal. Esse modelinho que você está vendo na tela aqui é um modelo de periodização piramidal para três vezes na semana. Ok? Três vezes na semana. E eu coloquei aqui a periodização em blocos de duas semanas. Está vendo? É apenas um modelo. Ah, boa. Poderia ser blocos de quatro semanas? Claro, poderia. Bloco de três semanas? Lógico. Bloco de uma semana? É claro, meu querido, minha querida. É só você colocar na sua prática. Fato é que é um modelo para abrir a sua cabeça. A minha intenção é sempre abrir o seu espectro de prescrição, colocar para você o conhecimento na prática. Então, vamos lá. Acompanhe aqui comigo. Semana 1, semana 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, o exemplo aqui é para oito semanas. Ou seja, são os microciclos. Cada semana é um microciclo de treinamento. O dia da semana, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, eu tirei o domingo. Beleza? Tirei o domingo por padrão. Não que você não possa colocar o domingo, nós temos pessoas que treinam domingo, mas eu coloquei até para uma questão didática. Ok? E aqui é a percepção subjetiva de esforço. Ou seja, a escala de percepção quanto mais próximo de 10, mais difícil é. A literatura sugere que você trabalhe quase na falha, ou seja, o que seria o 10 de fato, mas eventualmente você pode colocar uma falha. Ou seja, de vez em quando você pode colocar algum exercício ou outro, ou algum treino ou outro até a falha, até mesmo para desafiar o aluno. Lembra do desafio porque se o aluno tiver condições de pelo menos encarar o desafio, vai ser muito legal. Olha só, na semana 1, 3 séries de 14, 12, 10 repetições. Então, todos os exercícios desse treino serão dessa forma. Primeira série, 14 repetições, segunda série, 12 repetições, terceira série, 10 repetições. Sempre descansando entre as séries. Aí a quantidade dos exercícios, o fracionamento dos exercícios, quem vai prescrever é você. Você pode, por exemplo, fazer exercícios para todos os grupamentos musculares, como se fosse, por exemplo, um full body. Você pode fazer uma divisão AB também. Por que você pode fazer uma divisão AB? Se você trabalhar com blocos de duas semanas, aqui é A, aqui é B, aqui é A. aqui é B, aqui é A e aqui é B. Ou seja, em duas semanas, em seis treinamentos, o aluno vai fazer 3A e 3B. Ou você pode fazer um full body, colocar um exercício de costas, um de peito, um de bíceps, um de tríceps. Então, eu não posso dizer como fazer. A autonomia é sua, então, eu não posso tirar essa autonomia. O que eu posso é auxiliar você a entender o modelo de treinamento, o modelo de periodização para melhor auxiliar você a ter mais alunos na sua agenda e lotar de vez essa agenda. Isso segue durante a semana, né? Quarta-feira, sexta-feira, e você pode fazer um treino ali próximo à falha ou até mesmo bem antes da falha com escala 7. Na semana 3 e na semana 4, olha o que eu fiz. 12, 10, 8. A pirâmide, então, agora, ela vai ter um aumento da intensidade de uma forma geral, né? Aqui, 14 repetições, 12, 10. Então, aqui, 12, 10, 8. Pela primeira vez, o aluno vai fazer uma seriezinha de 8 lá no final, também trabalhando aí próximo à falha e na semana 4 até você pode colocar um exercício, dois exercícios em uma sessão de treino ou um exercício em cada treino até a falha, por exemplo. E sabe o que é bacana também, ó? Ao final da quarta semana, você pode fazer uma avaliação. Você pode fazer uma avaliação da força, você pode fazer uma avaliação antropométrica ou qualquer avaliação que esteja de acordo aí com os seus princípios. Isso é muito importante para você identificar se o processo de periodização está funcionando com o seu aluno, com a sua aluna. Partindo para a semana 5 e 6, olha o que eu fiz. Continuei aumentando a intensidade e diminuindo o volume, né? 10, 8, 6, 10, 8, 6, 10, 8, 6, com a PCE de 8 a 9. Na semana 7 e na semana 8, eu fiz a mesma coisa aqui, treino aí bem mais intenso, ó. Chegando até 4 repetições, né? Então, você vê, é um modelo de periodização piramidal, trabalhando com o método pirâmide em 8 semanas. Então, você pode aí, a partir disso, fazer diversas adaptações. Inclusive, como diz a informação aqui que eu deixei para você, ó, trabalhando com o método pirâmide decrescente. Então, você pode fazer tudo isso, só que de forma decrescente. Começando com menos repetições, com mais peso no caso, e diminuindo o peso ao longo das séries. Legal também, né? E para a gente fechar aqui, ó, eu trouxe para você também um modelo piramidal, só que com uma pessoa que treina 6 vezes por semana. Na realidade, a diferença que tem comparado ao exemplo anterior é a frequência semanal e também porque eu coloquei na semana 5 um período de recuperação. Uma semana onde você vai trabalhar com menos intensidade, principalmente, vai tentar manter um pouquinho o volume aí, mas vai tirar um pouquinho a frequência, mesmo que isso custe o aluno não vir treinar com você. Mas é importante para os processos de adaptação. Veja o seguinte, em relação ao modelo anterior, eu simplesmente coloquei de segunda a sábado, três séries, 14, 12, 10, mantive a mesma coisa, certo? Tudo igual, só que a pessoa agora vai treinar terça, quinta e sábado também. A diferença do modelo anterior é que na semana 5 a gente dá uma quebrada, a gente entra com um período de recuperação. Ou seja, na segunda-feira, você pode trabalhar um treino de três séries de 8 a 10 repetições, reduzindo bem a intensidade ou trabalhando exercícios com o próprio corpo. Na terça, dá uma folga, volta na quarta, faz aquele treino mais regenerativo, na quinta folga de novo, na sexta, vem com o treino novamente e no sábado, dá uma folga. Aí, quando chega na semana 6, vem com a pirâmide 10, 8, 6, certo? E semana 7 e 8, você completa o treinamento com três séries, 8, 6 e 4. Novamente, é apenas um modelo e você pode fazer diversas adaptações, como por exemplo aqui. Esse tipo de periodização permite você fazer um treinamento que seja full body. É isso mesmo, full body é bem interessante. Vamos supor que seja do sexo masculino, né? Você pode pegar um exercício de peito, um exercício de costas, um de bíceps, um de tríceps, um de deltoide e um de membros inferiores e fazer isso na segunda-feira. Na terça-feira, você faz igual, só que muda o exercício. Um de costas, um de peito, um de bíceps, um de tríceps, ou seja, você segue a mesma sequência de exercícios, porém, muda o exercício, certo? Na quarta-feira, na quinta, na sexta e no sábado. Ou seja, é um treino full body. Você vai escolher um exercício para cada agrupamento muscular na sessão. É bem interessante. Inclusive, muito motivador. E é bem bacana porque você consegue aumentar o volume de treino porque fazendo um exercício em cada treino, em cada sessão, ele consegue aumentar o peso do exercício, já que o número de repetições está fechado, para aumentar o volume total de treino. Você pode fazer um AB, 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 ou seja, 3A, 3B na semana. Um ABC, que vai dar 2 treinos por semana e até mesmo um ABCDEF fazendo o método que a gente chama de método BLITZ. Você pode isolar uma musculatura e trabalhar uma musculatura isoladamente por sessão de treino. Por exemplo, na segunda, só dorsais. Na terça, só peitoral. Na quarta, só membros inferiores. Na quinta, só bíceps braquial. Na sexta, só tríceps braquial. E no sábado, somente deltoite, por exemplo. Você pode fazer dessa forma aí também, que é bem interessante. E é claro, você pode utilizar o conhecimento do método pirâmide decrescente. Tudo isso aqui, só que o contrário. Beleza? Então tá aí pra você modelos de periodização piramidal pra você colocar na sua prática profissional, trazer mais clientes, mais alunos, encher a sua agenda, lotar a sua agenda e mostrar pro seu aluno que você entende de métodos de treinamento. E olha que eu só mostrei o método pirâmide. Tem muitos métodos de treino na ciência, documentados e com evidência científica e que dão suporte para a aplicação profissional. Então se você quer ser um profissional de destaque, use a periodização ao seu favor pra que o aluno se sinta mais motivado, venha mais aos treinamentos, confie mais em você e que você possa entregar mais resultados ao seu aluno. Beleza? Então, muito obrigado pela sua atenção, um grande abraço e até a próxima. Tchau! Tchau!